É no Canguru Supermercado que estão todas as ofertas pra você fazer ovos de páscoa, bombons, tem embalagem, tem tudo que você vai precisar e cada chocolate, hein, Chicão? É, Canguru Supermercado, o maior revendedor de chocolate do Brasil, garoto, pelo melhor preço, é aqui no Canguru Supermercado. É o supermercado das mil ofertas e nós vamos mostrar alguns exemplos pra você de chocolate, chocolate garoto. Mostra aqui pra gente. Cobertura hidrogenada garoto, 1 quilo, 4,99. Cobertura de chocolate ao leite? Ao leite, 1 quilo, 7,19. 7,19. Cobertura branco garoto, 8,79. 8,79. Cobertura meio amargo, 1 quilo, 5,79. 5,79. Cobertura 2,5 quilos, 16,99. E tem tudo pra você, viu? Tem todas essas embalagens como eu comentei, tem as formas pra ovos de páscoa, vários tamanhos também. Você chega no Canguru Supermercado, compra tudo que tem direito pra deixar a sua páscoa muito mais gostosa. E a história do Panetone, como é que é? Panetone, você compra um e leva dois. Panetone, compre um e leva dois. Panetone, compra um e leva dois. E chocolate tem de um montão pra você fazer aqueles ovos de páscoa deliciosos. Então a história é a seguinte, você no Natal passa com a família, você no Carnaval passa com os amigos, e agora na Páscoa você vai ter que passar aqui. No Canguru, onde tem o melhor preço, rua Antônio de Barros, 285, telefone 296611. Não esqueça, Canguru, o supermercado das mil ofertas. É só dar um pulo, gente.